Música Fala galera, no internacional o lateral direito Brian Aguirre deve ser mesmo o último reforço da janela Inclusive ele já tem a data para chegar na capital gaúcha para assinar o seu contrato e também realizar exames médicos Neste conteúdo vamos projetar também o time para o jogo contra o Juventude neste domingo no estádio Alfredo Giacone Uma baixa na zaga, aliás de um atleta que está deixando o clube, tudo tudo a partir de agora aqui no canal Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana Para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no Youtube Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, Brian Aguirre, mantive contato há pouco com uma pessoa muito próxima ao jogador E ele me confirmou a data da chegada do atleta em Porto Alegre Será na terça-feira, quando Aguirre vai desembarcar para realizar os seus exames médicos E assinar um contrato com o Inter Nacional até 2027 Três anos de vínculo, o Inter que comprou 50% dos seus direitos econômicos junto ao Lanús da Argentina Por 1 milhão e 400 mil dólares e mediante metas estipuladas neste contrato, o Inter pode adquirir mais 25% Então, torcedor colorado, anote aí, na terça-feira desembarca o Brian Aguirre para ser o substituto de bustos Colorado que já contratou também o Natan, lateral direito este, que estava no Famalicão de Portugal O zagueiro Cleiton Sampaio, o meio-campista Bruno Tabata Então, é por aí que deve fechar a janela colorada Mas, nós deveremos ter no Inter também, uma saída de última hora Uma informação divulgada, em um primeiro momento, pelo Wagner Martins, o Vaguinha, em GZH Pois, Robert Renan, o Robert Renan está deixando o Inter Nacional E a tendência é que vá para o Al-Shabaab da Arábia Saudita Vale ressaltar que ele pertence ao Zenit da Rússia Tem aí uma taxa de vitrine que o Inter recebe caso o Zenit arranje um comprador para este atleta E esta taxa de vitrine é de 4 milhões de reais 4 milhões de reais está estabelecido no vínculo O Inter recebe, sim, uma compensação financeira Então, o Robert Renan, que inclusive estava escalado para jogar contra o Juventude Ele pediu para não atuar, pois está indo para o Al-Shabaab da Arábia Saudita Um zagueiro que tem potencial Mas, no Inter, ele ficou muito marcado por lances bizonhos O principal deles foi a cavadinha diante do Juventude Na eliminação das semifinais do Campeonato Gaúcho Então, Robert Renan indo para o Al-Shabaab da Arábia Saudita Sobre o jogo contra o Juventude neste domingo, 18h30, no Alfredo Jacone Vamos à lista de relacionados do técnico Roger Machado Pela ordem alfabética Vale lembrar que Vanderson segue com uma lesão na panturrilha esquerda O Luca, finalização do reforço muscular E o goleiro Fabrício em retreinamento Rohel e Mercado suspensos não jogam Rocher retoma a titularidade no gol Provável time de Rocher Bruno Gomes improvisado na lateral direita A zaga de Vitão e Igor Gomes Com Bernabéi na lateral esquerda Meio de campo de Fernando, Thiago Maia e Bruno Tabata Na frente, Gabriel Carvalho, Wesley e Borré É desta forma que se encaminha A escalação colorada para este confronto Inter que busca Os três pontos em Caxias do Sul Até para começar a vislumbrar a ponta de cima E os clubes que estão próximos ali A uma zona de pré-libertadores Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana Grande abraço a todos